Quadro comparativo entre nazismo, esquerda e direita Nazismo, ódio aos judeus Esquerda, ódio aos judeus Direita, apoio ao Israel Nazismo, ódio ao cristianismo Esquerda, ódio ao cristianismo Direita, cristão Nazismo, estado absoluto Esquerda, estado absoluto Direita, estado mínimo Nazismo, anticapitalista Esquerda, anticapitalista Direita, capitalista Nazismo, estado controla a economia Esquerda, estado controla a economia Direita, livre mercado Nazismo, defende o aborto Esquerda, defende o aborto Direita, contra o aborto Nazismo, desarmamentista Esquerda, desarmamentista Direita, cidadãos armados Nazismo, ditadura Esquerda, ditadura Direita, democracia Nazismo, controle da imprensa Nazismo, controle da imprensa Esquerda, controle da imprensa Direita, liberdade de imprensa Nazismo, sem liberdade individual Esquerda, sem liberdade individual Direita, liberdade individual Nazismo, educação doutrinadora Esquerda, educação doutrinadora Direita, educação de excelência Nazismo, relativismo Esquerda, relativismo Direita, objetivismo E lógica